Mal acabou o carnaval e já tem gente abrindo a contagem regressiva para a Semana Santa e para a Copa do Mundo Mas tem uma outra data que já mexe com as expectativas e o imaginário do Piauí O dia 4 de abril É isso mesmo, o dia 4 de abril é o prazo final para a desincompatibilização de quem quer disputar cargos eletivos nas eleições de 2014 E aqui no Piauí, o caso mais emblemático, talvez o mais importante do ano, é o do próprio governador Wilson Martins É a partir da decisão dele de ficar ou não na cadeira de governador que teremos um quadro real do que podem ser as eleições de 2014 aqui no estado do Piauí O quadro mais provável é que Wilson Martins saia do governo para disputar uma vaga no Senado Considerando esta possibilidade, faltam 30 dias para que um novo governador assuma o mandato e o comando do estado até o dia 31 de dezembro E essa pessoa é o vice-governador Zé Filho, do PMDB A saída de Wilson Martins revelaria sua absoluta confiança na continuidade de suas ações de governo E é claro, na manutenção dos acordos políticos que sustentariam a sua campanha e a do pré-candidato Marcelo Castro à sucessão estadual Mas só isso não é suficiente Zé Filho terá então que provar por meio de atos e declarações que dará total suporte às candidaturas de Marcelo e Wilson Ainda existe a desconfiança de que isso não aconteça Afinal de contas, em menos de duas semanas, o discurso de Zé Filho mudou completamente Na última reunião de planejamento do ano passado, no dia 20 de dezembro de 2013 O vice-governador assegurou que seria o candidato do PMDB ao governo do estado Se for o caso e que assim o governador desejar enfrentar essa campanha E que se o governador, porque é uma decisão muito pessoal Desejar ser candidato a senador e a gente vier assumir o governo Não existe plano A, B, C ou D, o plano vai ser o meu Não tem conversa, não tem discussão Se a gente chegar e vir assumir o governo, o plano e quem vai estar à frente do governo é o meu E o PMDB vai ter que aceitar isso Duas semanas depois, já no dia 2 de janeiro de 2014 Zé Filho já abria mão dessa vontade em favor de outro candidato de seu partido O deputado federal, Marcelo Castro Eu tenho dito que essa questão de pessoas, ela é secundária Eu acho que o mais importante a gente discutir é a questão da continuação do avanço Do desenvolvimento do estado do Piauí Um projeto que começou lá atrás, que o governador Wilson Martins, eu repito aqui, avançou bastante Hoje o estado do Piauí é um novo estado do Piauí E que o deputado Marcelo Castro, junto com o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes Foram os escolhidos para gerir isso e dar continuidade a essa gestão Porque o Piauí, como eu sempre falo também, não pode voltar e caminhar para trás Não é pequena a influência que um governador é capaz de exercer numa eleição estadual como esta Em primeiro lugar, o simples fato de declarar o seu candidato já influencia muito a população Também influencia os empresários que têm negócios com o governo do estado Mesmo que não seja um pedido de troca de favores Em terceiro lugar, influencia diretamente os prefeitos A maioria deles que têm convênios com o governo do estado E não querem fazer diferente da vontade do governador Em último lugar, também, e não menos importante Influencia diretamente o trabalho dos deputados estaduais e todos esses candidatos nas suas bases E tenha certeza, não se engane O trabalho desses candidatos é importantíssimo para o sucesso ou para a derrota de qualquer dos candidatos